Fala seus malacabado, bão? Vamos voltar pro Sepúlveda, responde? Ah, eu tava com saudade, viu? Vamos responder aí pra pergunta do Daniel Rocha E ele diz aqui o seguinte Boa tarde, tio Chico Aqui fala Daniel de Ourinho, São Paulo O caso dele, 26 conto 26 mil reais pra comprar uma toca Vamos ver as opções dele? A Honda Londrina tá pedindo 26 mil na XRE Zero Pulei pra Interceptor Interceptor, assisti você Interceptor da Royal Winfield Assisti você Não rola comprar problema de pré-ignição Pulei pra Versys X300 Falta conforto Bora, vou terminar aqui Bora ver Terminar o texto dele aqui BMW GS Baby Que é a G650GS Eu acho que é isso que ele tá Eu acho que é essa, né? Eu acho Ou então ele deve tá falando da Da G310GS Não entendi Mas vamos ver Monocilíndrico Deve vibrar Cada cara Manutenção Não tem BMW aqui perto CB500X Roda de 19 polegadas Se perderam no preço também NC750X Já acho muito grande pra cidade Cara, estão me jogando pra Kawasaki Versys 650-2012 Aproximadamente Minha pergunta é Essa moto tem algum problema crônico? O conforto dela beira A NC750X? Sou Yamarreiro Gosto de motor relógio E conforto Eu sei que a Kawasaki É desempenho Mas nesse valor É o que parece estar compensando Mudando de assunto Aí ele fala aqui De uma coisa que Poucas pessoas usam O protetor de motor E que ele prefere usar Mesmo sendo feio Ele prefere usar E é que ele finaliza Do que usar parafuso Parafuso no pé O resto da vida Mudando de assunto É Não Aí ele diz aqui Finaliza Parabéns pelo canal Se for Enfim Ele dá o parabéns aqui dele Faz um comentário Que eu não preciso comentar aqui É um comentário dele E ele dá os parabéns pro canal Um beijo Daniel Rocha E eu vou tentar te ajudar Tá velho 26 mil reais Hoje Dá pra comprar As coisinhas aí Mas Eu vou Ponderar Cada uma delas Que você está citando aqui Primeiro 26 mil reais Na XRE Zero Tá muito caro Muito caro Em média Você acha aí 24, 25 mil Aí em Londrina Tá bem caro a XRE Vale a pena você comprar Até em outras cidades Se você quiser Realmente comprar uma XRE Eu não compraria Por 25 mil Porque eu acho A XRE É uma moto que eu recomendo Mas é muito cara Por esse preço E além de ser uma moto visada Então seguro caro Uma moto que você vai ser um alvo ambulante É boa pra viajar É boa pra cidade Mas infelizmente Hoje é uma moto aí Que ficou um pouco proibitiva No Brasil É uma pena Aí ele diz aqui A Interceptor 650 Da Royal Winfield Que você diz que Não quer comprar um problema Por causa da pregnição A pré-detonação dela Que a gente fala Pra ignição Ela ocorre depois Dos 120 km por hora Entre 120 Ou depois Dos 120 km por hora Pra quem roda Em rodovia Eu concordo com você Que você já comprou Uma moto que vai dar Pré-detonação É um porre isso Mas já existe Uma solução Que é com o senhor Osnildo Da Ox Power Chips Tá Eu vou deixar aqui O contato Da Ox Power Chips Na descrição Desse vídeo Pra quem quiser Comprar uma Interceptor E realmente Eu não estou dizendo Que isso é certo não Tá gente Mas quem comprou Interceptor E quer fazer A reprogramação Da ECU Pra acabar Com a pré-detonação Vai lá Entre em contato Com o senhor Osnildo Manda o módulo Pra ele Não precisa nem levar A moto toda Manda o módulo Pra Ponta Grossa Onde fica a Ox Power Chips Ele faz a reprogramação E devolve Você manda pro Sedex Recebe pro Sedex Coisa rápida Infelizmente É essa a solução A Royal Winfield Brasil Não deu uma solução De reprogramação Que poderia fazer isso Pra vender Ainda com mais tranquilidade Essa moto Que ela tem alguns problemas Mas eu nunca deixei De recomendá-la Porque ela dá Pré-detonação Porque diferente Da Himalayan A gente não tem relato De problemas De quebra do motor Ou do cabeçote Por causa Da pré-detonação A gente não tem relato Aqui no Brasil Se tem Coisa Uma ou duas Eu nunca ouvi Tá Nunca ouvi Um relato desse Eu Particularmente Pode ter Pode Mas eu nunca ouvi Um relato De motor Com cabeçote Com problema Como teve Com centenas de Himalayan Como Não tem Interceptor Não tem Mas é uma solução E aí você fala Pra Versys 300 Falta de conforto Achei estranho Você falar Falta de conforto Porque Realmente Não Realmente As pessoas que rodam Elas dizem Que pro piloto É desconfortável Pra o garupa É mais confortável É verdade Mas eu Eu particularmente Eu gosto dessa moto Inclusive Eu indico Mas vamos lá Calma E aí você fala Da BMW GS Baby Não sei qual é a GS Baby É a G600 Eu vou deduzir Que é a G650 GS Usada A antiga G650 GS A última lançada Em 2015 Aí você fala Que o monocilíndrico Deve vibrar Cara Desculpa Esse negócio de vibrar É coisa de fresco É coisa de gente fresca Porque vibra Se você é Yamarreiro Você sabe que A XT660 É um trator Vibra Então Fresca a GS A G650 GS É excelente 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 Inclusive Uma moto Que até hoje Eu recomendo Por que que eu faço Uma ressalva Porque como você disse A manutenção é cara E pra você achar Uma G650 GS Bem conservada Com a eletrônica Bem conservada Porque uma moto Essa moto Ela é cheia de eletrônica Ela tem aquecedor de punho Ela é injetada Ela tem ABS Então se o cara Ele não cuida Dessa moto Vira uma bomba E aí é cara De se manter De se consertar A manutenção Corretiva dela Acaba ficando Muito proibitiva Então por isso Que eu digo Se o cabra achar Uma G650 GS 2014 2015 Sertão Zerada Pode comprar Levou pro mecânico O cara Dessa moto Tá show Compre Eu teria uma Fácil Além de ser uma moto Extremamente econômica Tá E assim A moto não quebra Essa G650 GS Não quebra Agora você falou Duas coisas Vibrar Isso é frescagem Na minha opinião Isso é frescagem Lá que isso é fresco E a segunda E a segunda É não tem BMW Perto E daí Você pode ter uma moto Você vai deixar de ter moto Só porque não tem BMW Perto Qual a distância da BMW Aí da sua cidade Tem que saber Fica sei lá 600 km Aí tudo bem É proibitivo Passou de 300 km É complicado Mas Poxa Até 300 km Você pode se organizar Mas Lembre-se que é uma moto Já usada Então se você tiver Uma oficina Boa Em Londrina Desculpa Em Ourinhos Desculpa Falei em Londrina Não Ourinhos Em Ourinhos São Paulo Uma oficina boa Um mecânico bom de confiança Ele vai Fazer a manutenção Da sua moto E as peças Você pode comprar No mercado livre Pela internet Hoje tem internet Você sabia né Daniel Então você pode ter Uma moto dessa sim E aí você fala Da CB500X A roda 19 Qual o problema Da roda 19 Muito pelo contrário É muito bom Não entendi Roda 19 na frente Ficou ruim Pra você Pra mim não Pra mim ficou boa Se perderam no preço também Concordo 40 pau Uma moto dessa Zero Mas hoje você acha Aí o problema Que até as usadas Estão um preço escandaloso E aí você fala Na NC750X Que é Excelente Mas é um mastodonte Pra rodar na cidade Eu concordo com você E ela é a mais econômica De todas Loucura né cara Com uma NC750 Você vai fazer Mais do que Uma BMW G650 E vai fazer Parecido aí Com a CB500 É coisa de doido Cara E você vai fazer Mais que eu digo Você vai economizar Mais do que Uma Interceptor Do que uma Versys E do que E vai estar Pário aí Com uma CB500X Bom Aí você vem Na Na indicação Do que Do que Seus Sei lá Quem tá fazendo aí A indicação pra você Seus amigos O que quer que seja Uma Versys 650 2012 Cara Essa moto Ela não tem Problema crônico Nenhum Ok A moto é excelente Eu já fiz até um test ride Aqui Tá aqui no canal Coloca aí Versys 650 Você vai achar um test ride A moto é excelente Cara Torque Cavalaria Motor girador É um motor compartilhado Com moto esportiva Com moto naked Com essa Crossover Que é a Versys Versys 650 Que é uma crossover É um motor girador Não é um motor de torque Então Ela é uma moto Equilibrada Boa Para rodovia Ela não é boa pra cidade Ela é muito beberrona Cara Ela bebe legal pra cidade Então se você tá reclamando Do tamanho de um NC 750 Então você acaba tendo aí Uma confusão É Nas suas ideias Porque A galera tá te empurrando Uma Versys 650 Moto velha Né Moto que já tem aí Quase Quase 10 anos Ano que vem Já faz 10 anos A moto Ou seja Já entra no hall No meu hall De motos velhas E aí você diz Que a NC 750 É grande pra cidade Mas tá disposta A pegar Uma Versys 650 É grande também É igual É grande igual Então Você tá com dois pesos E duas medidas Então você tá se propondo A comprar uma moto velha De quase 10 anos Em detrimento De não comprar uma outra Porque é mais pesada Porque é grande É a mesma coisa Então entre as duas Eu prefiro Se você quer pegar Tá disposto a pegar Uma moto 2012 Tá Melhor pegar A NC 750X Fih As duas são grandes Mas a NC 750X Além de você pegar Uma moto mais nova Eu sugiro você pegar A partir de 2017 Ok Além de você pegar Uma moto mais nova Você vai pegar Uma moto mais econômica Bem mais econômica Que você vai poder Rodar na cidade E ainda por cima viajar Então assim Entre as duas Entre todas Já que você tá disposto A pegar uma moto pesada Que é a própria Versys 650X 2012 Fica com a NC 750X Fih É pesada Tá Mas ela é econômica Ela acaba sendo Uma moto interessante Pra cidade E pra você viajar Ok Essa que eu vou falar Em primeiro lugar Porque eu tô entendendo Que você tá Pendendo pra pegar Uma Versys 650X Não faça isso Ela vai ficar cara A manutenção Ela vai consumir pra caramba Além de ser uma moto velha A moto velha Ela precisa de manutenção Preventiva e corretiva Por quê? Porque é velha Entendeu? E aí você fala É Da Versys X300 Eu particularmente Eu compraria Se eu estivesse Na sua posição Mas você não ficou muito claro Qual é o seu uso Você não deixou claro E aí eu peço A todos vocês Que queiram ajuda minha Falem o uso Você vai usar pra cidade Vai usar pra viajar Né? Falta isso Peso Altura Vocês não falam Fica difícil pra eu poder ajudar Então o Daniel Ele me mandou uma mensagem Muito Faltando informações Pra eu poder ajudar Com mais Mais precisão Então eu vou deduzir aqui Que você use pra cidade E faça viagens esporádicas Cara Versys seria mais interessante Porque é uma moto mais leve Tá? Eu iria de Versys X300 Mas Como você já tá disposto A pagar Numa Versys 650 2012 Por que não pegar O NC750X É grande Igual Só que é mais econômica Em todos os aspectos Na manutenção Sugiro que você pegue Uma partida de 2017 E ela consome muito menos E você vai ter aí 50 cavalos Pra rodar na cidade Com muito torque 7 quilos de torque Que vai lhe atender Que vai lhe atender bem Na cidade Dando economia E Uma viagem Vai ser muito econômica Em segundo lugar Eu iria pra uma Versys X300 Tá nova Se você puder Pegar uma mais nova possível Zero não dá Porque a Zero Ela custa mais de 30 mil Então pegar uma bem nova E se você achar Uma G650GS Bem Bem conservada 2015 Eu até digo Não vá de Versys X300 Vá de G650GS Mesmo você não tendo Uma BMW perto Mas Só pegue Moto Qualquer uma dessas Aí vem lá Por último Qualquer uma dessas motos Só compre Se você tiver Mecânico de confiança Se você tiver Um bom mecânico Aí em Ourinhos Ou na região Se você não tem Um mecânico De boa confiança Mecânico bom Pra mexer em moto usada Moto usada mesmo Não compre Vai de Interceptor A R$650 Porque é moto zero Tá Moto zero quilômetro Não vai te dar dor de cabeça O que der de dor de cabeça A garantia cobre Tá bom É assim que eu posso te ajudar Faltou muita informação Pra poder ser mais preciso Tá bom Daniel Um beijo pra vocês Mas eu vou dizer uma coisa Daniel Leia os comentários Eu vou pedir ajuda aí Do pessoal Da comunidade aqui do canal Pessoal Deixo a opinião de vocês O Daniel tem R$26.000 Ele quer gastar aí Nesse estilo de moto De moto Nesses estilos Aí você vê que é um pouco misturado Tem crossover Tem clássica Né Tem trail E ele Tá um pouco perdido Mas infelizmente Ele não disse Qual é o tipo de uso dele Não falou a altura Mas enfim Nem peso É Mas eu vou pedir pra vocês Ajuda De vocês colocarem aqui Nos comentários Participem também Pra ajudar o Daniel Daniel Leia todos os comentários Porque a galera Vai te ajudar Cada um dando sua opinião Tá certo Quem gostou aqui desse vídeo Já deixa o joinha Se você já é inscrito Deixa aí o Ativa esse desgraçado Desse sininho Pra esse maldito robô do YouTube Entender que esse aqui É o pior canal do YouTube Um beijo pra vocês Me sigam lá no Instagram Arroba Chico Sepúlveda Promoções Todos os dias Dos meus patrocinadores Tá bom Se você gostou Manda um pix Um beijo pra vocês Valeu E até amanhã Tchau 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 Tchau